Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Carla da Plano Brasil, sou da unidade de programas de Codol. E viemos hoje aqui prestigiar a ocupação da mina prefeita de Caxias. Que lindo, gente, que maravilha, felicidade imensa da nossa equipe. Vivenciar momentos assim, onde municípios desenvolvem atuações dessa magnitude, sem intervenção nossa. Foi uma honra presenciar. Parabéns.